Você citou presa, mulher, né? Feminina. Diferença, a gente tava falando da situação da policial no presídio masculino, né? E como é que é esse universo do presídio feminino, cara? Pois é, eu agradeço muito a Deus, tem muita gente que gosta. Eu me adaptei, não me adaptei bem ao presídio feminino, achei mais difícil. Pelas questões fisiológicas mesmo. A mulher, ela tá muito sujeita a alterações hormonais, ela tá muito mais propensa à depressão, à tentativa de suicídio, a aloprar porque deu uma surtada. Quando eu trabalhei no presídio feminino, meu filho ainda era muito pequeno e isso mexia muito comigo ainda. Ver bebezinho passando na cadeia mexia muito comigo. Porque tem crianças presas, né? Tem bebezinho preso. Fica junto com a mãe? Até os seis meses. Como é que é isso, cara? Tem uma... Isso é garantia legal. Sim, sim. Os presos têm... As presas têm o direito de ficar com os filhos, algumas até seis meses, algumas até dois anos. Enfim, tem um limite lá que eles podem permanecer. E aí é toda uma cela especial, diferente. Não é uma cela com aquele tanto de grade. Normalmente é como se fosse uma sala maior com alguns quartos. E aí tem só... Normalmente tem só uma grade ou duas grades, né? É toda uma logística diferente. Aí, pô, tem brinquedinho pra criança brincar. Tem o tapetinho, cara. Aí eu não... Aí é meu calcanhar de Aquiles. Aí eu não banquei isso, né? Assim, a criança dentro do presídio, né? É comum, né? Porque vai como visita. Sim. O filho do preso, o neto. Agora, a mulher que cometeu um crime, foi presa e tá grávida de quatro meses, ela não tem barriga ainda. Uhum. Né? E aí ela desenvolve, né? Aí seis meses, já tá com aquela barriguinha bonita e tal, aí vai embora. Só que ela é criminosa. E ela tem essa gestação, o parto, tudo ali dentro do presídio. Cara, e essa criança cumpre a pena ali nos primeiros... Eu não te disse que o policial é multifacetável? Caralho. Galera, faz parto, pô. Nosso curso de formação, a gente aprende a fazer parto. É. E assim... Eu tive várias ocorrências de policial militar fazendo... É, a gente faz direto, o pessoal faz direto. Mas nesse caso, é uma realidade, realmente, né? É mais comum do que a gente pensa que forma. Sabe o que a gente é? A gente é a acompanhante da presa no dia do parto. Você tem noção, cara? Tipo, você é a mulher ter que ficar ali... E o único auxílio que ela tem, num dos momentos mais vulneráveis da vida dela... Porque eu já passei por isso e eu tenho certeza que esse é um dos momentos mais vulneráveis da vida da mulher... O apoio que ela tem é do polícia. E você que é mãe, sabe como ela se sente ali... E você tem, naquele momento, que dividir aquilo tudo. Esquecer que ela é uma criminosa? Ou esquecer ou lembrar, o que é que você faz? Entendeu? Você esquece e pensa no lado da humanidade? Coitada, eu já passei por isso. Ou você fala, pô, não tem o que fazer aqui, o problema é dela, ela que banque. Ela é presa? O que é que você faz? Não pensou nisso antes. O que é que você faz? E assim, no masculino, eu acho que isso é natural, assim. No masculino, não me doía tanto ver um pai, um pai bosta. Um pai que não tava nem aí pros filhos. Agora, pô, eu saber que a mãe abandonou o filho e tem, sei lá, tipo, ouvir a mulher falar pra mim, não, senhora, é porque eu tenho seis filhos. Mas quantos anos ele tem? Ah, um tem três, o outro tem... Ah, é porque eu ainda não lembro, porque morou com a avó. É desse jeito, cara. Então, tipo, isso mexe muito com a gente. E eu não sei se isso se deve ao meu momento ali puerperal de estar naquele ambiente depois disso, mas eu achei muito delicado e eu admiro demais as meninas que estão ali. Tem colegas que estão lá há mais de década. Tem colega que não sai de lá, que fala, não, aqui é meu lugar, não quero sair daqui, não quero trabalhar lá. E graças a Deus, né, graças a Deus tem gente que não quer ir pra um lugar, tem gente que não quer ir pro outro, tem gente que gosta de fazer um serviço e outro. E eu acredito muito nisso, que a gente precisa, sim, de gente de todas as formas, de gente que é capacitada no papel, de gente que é boa de achar um catatau ali no boi, de enfiar a mão lá no boi e tirar o que tinha que tirar. Gente que dá conta de lidar com essa presa numa escolta, gente que tem estômago pra fazer o parto e tratar aquilo com naturalidade. Gente que tem uma perspicácia enorme pra fazer uma escolta. Enfim, eu acho que a gente precisa de todo mundo. E isso é o mais importante, a gente se respeitar ali dentro e entender que cada um tem o seu papel ali, assim como cada polícia lá fora tem o seu. Eu acho que o caminho que a gente tem que seguir é esse. É. Tu falou do boi, né? Vamos esclarecer que o boi é... Ah, é. O boi é a latrina, gente. Porque não é um vaso, né? É a latrina. É, o anjo faz as merdas, né? É, o vaso que tem lá.